Agora é a vez de falar com o secretário de educação da cidade de Matão com o Alexandre e ele vai dar uma visão da importância da inauguração de uma creche e escola para uma região tão necessitada de educação nesse momento. Os pais querendo trabalhar, não tem local para deixar seus filhos, aí vem uma creche e escola e atende essa necessidade. Como eu conversei com o Rocieli, a importância desde o início do ensino, já desde o seu início, a importância para a formação de um bom cidadão, né Alexandre? Com toda certeza, Alex. Eu me recordo, no governo do prefeito Chico Dumont, nós avaliamos a expansão dessa região e a gente já via naquela época que essa região teria vários loteamentos e inclusive me recordo de ter pedido, para fazer a justificativa da construção dessa unidade, o levantamento do número de terrenos disponíveis para venda, né? E com base nisso, então, nós projetamos, nós planejamos a expansão desse bairro com a construção de casas, a vinda dos moradores e esta unidade, então, depois de alguns anos, construída, inaugurada hoje, vai atender, principalmente, um déficit que a gente tem, que é, hoje no Brasil, o maior déficit que a gente tem de vagas é na educação infantil. Então, essa escola, ela vem preencher uma lacuna que a gente tem no atendimento educacional e na garantia do direito à criança de zero a cinco anos a ter uma educação de qualidade. Essa parceria do município com o Estado, o Estado construindo e o município atendendo, sem dúvida nenhuma, vai garantir para essa população aqui do bairro Laranjeiras, do Vale do Sol, Cidade Jardim, vai garantir as condições para um atendimento educacional de qualidade nessa faixa etária que é tão importante, que é o início, como você falou, da nossa existência, da vida das pessoas, que é de zero até cinco anos de idade. Então, o atendimento aqui vai ser até cinco anos de idade, não somente para creche, ou vai ter o ensino também? Sim, tem, até cinco anos. De zero a três para creche e quatro e cinco anos o pré-escolar, com certeza. Esse atendimento vai ser feito só para essa região, como normalmente é feito nas cidades, ou a ideia é atender também bairros mais distantes dessa localidade que nós estamos aqui. Como que funciona esse processo? Olha, nós gostamos muito da ideia de que a escola tem que estar localizada no bairro e atender aquela população. Por quê? Porque a criança chega mais rápido na escola, a criança vai para casa mais rápido, os pais podem chegar do trabalho, num dia que a escola tiver reunião de pais, esse pai pode chegar em casa, tomar um banho, jantar e vir para a escola e participar das atividades, final de semana a mesma coisa. Essa população que tem os filhos matriculados na escola e que estão no entorno, cuidam dessa escola, são fiscais dessa escola. Então, para a gente, a escola é uma referência, tem que ser uma referência para aquela comunidade. Portanto, ela, primeiramente, vai atender as crianças daquele entorno, daquele bairro, daquela comunidade. Se sobrar vaga, a gente atende, claro, outras regiões. Mas, voltamos a dizer, na nossa concepção, a defesa é que a escola seja uma escola integrada às atividades daquela comunidade. adas. Música 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 Música